Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Cris do canal Meta e Saúde. Meu canal é mais voltado para um canal de dieta, mas hoje eu vim aqui, eu vou fazer uma loucura e gostaria de compartilhar com vocês, porque eu gosto de compartilhar tudo com vocês e eu quero mostrar meu cabelo pra vocês. Tem um vídeo aí, vocês entram no card, que mostra quando eu tirei meu ruivo e voltei pro louro escuro. Só que eu não gostei e joguei castanho claro, né? Então tá uma cor, não sei se vai dar pra vocês verem. Tá desbotado, tá uma cor muito feia e eu tenho muita saudade de quando eu era loira. Vou deixar uma foto aí, deu loira pra vocês verem no cantinho. Só que tem uma coisa, o meu cabelo, ó, tá dando pra vocês verem? Tá muito cheio de ponta e eu não posso cortar, só posso cortar o ano que vem, em março, em 2018, porque eu fiz um voto de ficar dois anos sem cortar o cabelo, então eu tô agoniada, mas não vou cortar, mas eu vou fazer uma loucura nele hoje e vou mostrar o passo a passo pra vocês, que é algum, é, eu vou dar uma iluminada nele, porque eu de cabelo escuro eu fico muito triste, muito amarela e fico, não sei, eu não gosto de olhar no espelho eu com o cabelo assim. Então eu quero dar uma mudada e eu vim mostrar pra vocês o passo a passo, tá? Fique de olho aí. Então, gente, eu voltei e vim falar pra vocês, não façam isso em casa, tá? Eu já sou cabeleireira, mas não sigam meu exemplo, tá bom? Porque eu sou meio doida com o meu cabelo, com os clientes, eu tenho muita responsabilidade. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que eu vou estar usando, mas primeiro eu vou ensinar pra vocês, também é difícil porque eu tô sem o suporte pra colocar a câmera aqui, né? Então eu vou falar pra vocês. Eu vou repartir o cabelo ao meio atrás, entendeu? Atrás e vou puxar ele todo pra frente e amarrar o rabo de galo bem aqui. Vou fazer isso, tá? Vou amarrar o rabo de galo bem na frente, simples. Então, gente, já amarrei, tô aqui linda, maravilhosa, só que não. E vim mostrar pra vocês, ó, o rabo de galo bem aqui, na frente mesmo, tá? Aqui eu reparti ao meio, puxei pra frente, não tem segredo, gente. Só pentear, bem penteado mesmo, alinhar os fios. E aqui, na frente, eu tô olhando pra cá, gente, porque não dá pra me ver. Então eu tô olhando, tá? O espelho tá aqui. Então aqui eu separei minha franja, que já nem é franja mais tão grande, que tá há quase mais de anos sem cortar, por causa que eu não posso cortar. Eu separei porque eu quero dar uma iluminada na franja, porque eu já tenho cabelo em branco, né? Desde os 18 anos eu tenho cabelo branco e já tô ficando velha mesmo. Aí que tem mais. Então eu vou iluminar a franja, tá? Então eu vou deixar ela separada atrás da orelha, vou pôr um grampinho aqui, tá? E vou separar a franja. Aí eu vou fazer aqui. Como eu já falei, meu cabelo tá muito frágil, muito fraco. Então eu só quero dar uma iluminadinha mesmo nele, porque ele não vai abrir com o loiro, porque quem quiser saber aí, é só clicar aí no card e assistir. Meu cabelo já foi preto, já foi ruivo, já foi loiro. Então ele não vai abrir com o loiro bonito, né? Então eu vou fazer mais só pra iluminar mesmo, tá? Então, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês. Depois eu com os papel alumínio, né? Já tô com a misturinha preparada, papel alumínio, tudo separado, minha luva. E vou mostrar pra vocês. Bom, gente, eu voltei. Como eu mesma tô filmando com a câmera, fica difícil, mas eu vim mostrar pra vocês. Tô com a minha misturinha pronta, de água oxigenada, 20 volumes e pó descolorante. Eu não vou mostrar a marca, porque eu não tô ganhando nada pra isso, né? Brincadeirinha, gente. É porque cada um usa que achar melhor, né? E compra uma de boa qualidade. Minhas luvas estão aqui já. E vou mostrar pra vocês, tá? Depois como ficou. Gente, eu já fiz o primeiro papelzinho e voltei pra falar a coisa pra vocês. Eu não vou fazer as mechas costuradas. Eu vou fazer eriçada, aquela que você pega o pente e levanta o cabelo. Só vocês colocarem no Google aí, no YouTube. Mechas eriçadas, que tem vários meninos, de várias meninas aí, que ensinam a técnica. Eu não vou mostrar pra vocês, porque não tem como eu segurar o celular, que é o mesmo que tô filmando, e fazer. Mas é eriçada. Eu vou eriçar mechinha por mechinha dessa grossura aqui. E vou fazer em todo esse rabo desse cabelo, menos a franja. Depois eu vou... Bom, gente, já terminei de empacotar aqui. Tô parecendo a Carmen Miranda, né? Tá muito engraçado. Olha, tô parecendo um ninho de passarinho, gente. Olha. Mas tudo bem. Então, mara que fique bom, porque eu nunca fiz isso em mim mesma, né? Vamos ver no que dá. Então, depois eu volto com o resultado pra vocês. Beijo. Não façam isso em casa, hein? Oi, pessoal. Voltei pra mostrar o resultado pra vocês. Depois daquela hora, eu lavei ele, matizei. Você pode matizar com o creme de sua preferência. Geralmente, eles usam creme roxo. O de outros usa tinta mesmo. Vai de sua preferência. Então, eu fui olhando a cor, né? Tirei. Quando tava bem amarelo. E eu vi que não ia abrir mais. Aí, eu lavei bem lavadinho. Passei o creme roxo e fiquei de olho pra não ficar roxo. E o resultado, gente, foi esse. A luz tá amarelando ele um pouco. Mas eu vou deixar uma foto aí no canto pra vocês verem o resultado. Tem um espelho ali, mas eu não sei se vai dar pra vocês verem a cor que está. A iluminação não tá muito boa. Né? Mas deu uma iluminada, ó. Nas pontas. Gente, eu tô olhando pra lá por causa do espelho. Deu uma iluminada. Eu só escovei ele. Fiz uns cachinhos, ó. E se você for fazer e querer mais do que eu fiz, é só você aumentar a quantidade de mechas. Ou seja, eriçar menos o cabelo. Tá bom? Mas eu quero dizer pra você que não tente isso em casa, não. É muito complicado. Deu trabalho. Aquele ninho que ficou que deu um trabalho pra desembarassar. Mas eu acho que só do meu esforço eu já mereço seu like. Tá? Deixa o seu joinha. Se inscreva aí. Eu agradeço a todos vocês por ter assistido até o final. E espero que tenham gostado do resultado. Eu gostei. Melhor do que aquele cabelo preto. E voltava. Tá bom? Até a próxima. Fique com Deus.